Política com Rosiene Carvalho São Gabriel da Cachoeira Rosi, boa tarde para você, minha querida Boa tarde, Alex e Thaís Chegou rápido, chegou de avião mesmo De avião, foi de avião Rosi, a gente vai trazer algumas informações Realmente o Coronel Menezes publicou um vídeo Inclusive de Bolsonaro falando de candidatos Que fingem ser de direita para se reeleger, Rosi O que você traz para a gente desses bastidores? Thaís, vamos primeiro ver o vídeo O presidente Bolsonaro, numa live que ele fez ontem Com os filhos dele, falou de uma série de outras coisas Aliás, a família está num revés danado hoje Com a operação da Polícia Federal Mas ele falou um trecho a respeito de esquerda e de direita Que circulou entre os políticos aqui do Amazonas E vamos aguentar nas eleições municipais Se deixar claro aqui A gente vai, temos problemas em alguns municípios Thaís, quer começar de novo? Tem gente ali que vivia de vermelho Botou a bandeira nas costas e está vindo pelo PL Vamos, Rosi, voltar do início Vamos pelo menos com o áudio, Rosi Que eu consigo agora executar E vamos aguentar nas eleições municipais Se deixar claro aqui A gente vai, temos problemas em alguns municípios Porque tem ali um gente ali que vivia de vermelho Botou a bandeira nas costas e está vindo pelo PL Esse pessoal se enganar até lá Por ocasião das eleições A gente não vai apoiar esse cara não Não adianta Vai achar que está enganando Não vai estar enganando não Até porque que hoje em dia O eleitor aí, especial da direita Não é fácil de ser enganado Rosi Muito bem Pois é, o pessoal do Coronel Menezes passou Circulou, repercutiu essa fala do presidente Bolsonaro Como uma indireta para o prefeito de Manaus Davi Almeida Que tem uma plataforma, uma apresentação de direita Mas no ano passado acabou se vestindo de vermelho E no mesmo momento se vestia de vermelho Criticando o governo federal E isso repercutiu naquela época na direita E o Davi depois tentou reemendar Mas ficou meio mal explicado Entre os bolsonaristas mais extremados Que é o caso de quem segue aí o Coronel Menezes E o capitão Alberto Neto também Então eles usaram essa fala Como algo também direcionado aqui a Manaus Em paralelo a isso A gente precisa entender que na semana passada Circulou muita informação de bastidores Indicando que o prefeito de Manaus Davi Almeida não havia desistido do PL Que ainda havia articulações Por meio de seus aliados Para que o PL ficasse junto a ele Esse é um movimento importante Porque neutralizaria candidaturas Do campo bolsonarista Que era ali uma disputa de voto Desse eleitorado entre os candidatos Na prefeitura de Manaus Esse é um dado, né? Do outro ponto de vista, Thais Acho que o pessoal do Menezes Acaba passando o recibo, né? Nesse sentido E do Alberto Neto De que essa movimentação de fato está acontecendo Porque toda vez É bem típico do Coronel Menezes Toda vez que algo acontece Para pressioná-lo, né? Nesse campo de apoio do presidente Bolsonaro Ele reage imediatamente Então do meu ponto de vista Essa é uma leitura possível Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né?